Mordida 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Silêncio 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 Fisica 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 Mente 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 Sluitário 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 Habito 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 Hábito Possível 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 Certo 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 Vazo 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 Mordida 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 Em linha Rita Em linha Rita Silêncio Silêncio Fisica Fisica Mente 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 Solitário 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 Hábito 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 Possível 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 Certo 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 Vazo 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 Muito Pequeno Muito Pequeno A A A A A Objetivo 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 Atrás Relação 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 Examinar 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 Nível 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 Resultado 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 Sociedade 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 Piloto 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 Muito pequeno Muito pequeno A A Objetivo Objetivo Atrás 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 Relação Relação Examinar Examinar Nível 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 Resultado 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 Sociedade Sociedade Piloto 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 Batalha 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 Perigo Aluno 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 Comprimido 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 Dificilmente 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 Bate papo 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 Maçante 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 Grande 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 Batalha Batalha Perigo Perigo Aluno Aluno Comprimido Comprimido Dificilmente Dificilmente Bate-papo Bate-papo O suficiente O suficiente Subir Subir Maçante Maçante Grande Grande Brilho 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 em vez riqueza 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 gesto 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 fluxo 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 rocha 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 reclamar 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 inferno 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 recuperar 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 brilho brilho nomear Nomear Em vez Em vez Riqueza Riqueza Gesto Gesto Fluxo Fluxo Rocha Rocha Reclamar Reclamar Inferno Inferno Recuperar Recuperar Excavação 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 Pouco 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 Exército 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Cibonete 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 Remédio 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 Herron Horron horror horror DIV 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 ENTRE 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 CONVIDADO 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 Excavação Excavação Pouco Pouco Exército Exército Meio ambiente Meio ambiente Cibonete Cibonete Remédio Remédio Horror Horror Devo Devo Entre Entre Convidado Convidado Confortável 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 Vista 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 Adormecido 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 Colina 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 Vantagem 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 Importam 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 Importante 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 Loco 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 Noc Noc Loco Loco C كل Reaport PHG Loco Loco Vista Loco Loco Adormecido, colina, colina, vantagem, vantagem, importam, importam, importante, importante, louco, louco, semente, semente, preguiçoso, 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 lidar, 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 trimestre, 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 cadiz respeito, cadiz respeito, cadiz respeito, cadiz respeito, rabo, 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 nação, 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 clima, 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 relaxar, 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 trilho, 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 desenho animável, desenho animável, desenho animável, desenho animável, desenho animável, desenho animável, preguiçoso, 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 lidar, 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 Trimestre Trimestre Cadiz respeito Cadiz respeito Rabo Rabo Nação Clima Clima Relaxar Relaxar Trilho Trilho Desenho animável Desenho animável Forma 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 Cultura 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 Tal Tal Cruz 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 Imposto 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 Tecnologia 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 Depressivo 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 Propriedade 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 Suceder 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 Aplique 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 Forma Forma Cultura Cultura Tal Tal Cruz Imposto 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 Tecnologia Tecnologia Depressivo Depressivo Propriedade Propriedade Suceder Suceder Aplique 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 Capítulo 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 Em vez de Decidir 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 Aventura 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 Tiro 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Despertar 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 Chão 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 Departamento 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 Estúpido 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 Capítulo 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 Em vez de Em vez de Decidir 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 Aventura 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 Tiro Aventura Tiro 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 Chão Departamento Departamento Estúpido Estúpido Continuar 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 Marinha 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 Elétrico 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 Complexo 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 Líquido 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 Ataque 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 Adulto 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Educavo 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 Continuar Continuar Marinha Marinha Elétrico Elétrico Complexo Complexo Líquido Líquido Onze Onze Ataque Ataque Adulto Adulto Que vale a pena Que vale a pena Educado Educado Aze 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 Filme 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 Abaixo 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 A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Impostar 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 Faz 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 Arco 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 Operar 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 Célula 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 Especialmente Especialmente Asa Asa Filme Filme Abaixo A futuro A futuro Emprestar Emprestar Faz Faz Arco Arco Operar Operar Célula 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 Especialmente Especialmente Efeito 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 Esforço 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 Cossão 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 Universidade 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 Solta 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 Escopo 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 Feliz 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 Comunidade 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 Carregar 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 Respiração 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 Efeito Efeito Esforço Esforço Recução Recução Universidade Universidade Solta Solta Escopo Escopo Feliz 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 Comunidade Comunidade Carregar Carregar Respiração Respiração Comércio 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 Comercio Comunicar 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 Acima 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 Calor 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 Padronizar 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 Escriturário 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 Tribunal Droga 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 Prática 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 Comércio Comércio Comunicar Comunicar Empresa Empresa Acima Acima Calor Padronizar Padronizar Escriturário Escriturário Tribunal 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 Droga Droga Prática Prática Sveir 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 Através 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 Piso 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 Lidar com, lidar com, lidar com, dobra, 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 dobra. 1 1 1 1 Rial 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 Deslizar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Hospedeiro 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 Cheveiro Através 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 Piso Piso Lidar com Lidar com Lidar com Dobra Dobra Em Em Real Real Deslizar Deslizar Além disso Além disso Hospedeiro Inimigo 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 Montanha 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 Poder 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 Experiência 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 Cego Segui 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 Nosh 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 A principal A principal A principal A principal A principal Morango 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 Entrada 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 Lógico 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 Morango 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 Pó Poder, poder, experiência, 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 cego, 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 nós, nós, a principal, a principal, morango, morango, entrada, entrada, lógico, lógico, aceita, 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 habilidade, habilidade, acidente, 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 gramática, 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 casamento, 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 aposta, 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 pele, 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 viagem, 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 trabalho, 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 grau, 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 aceita, 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 habilidade, habilidade, acidente, 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 gramática, 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 casamento, casamento, aposta, 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 pele, 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 viagem, 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 Trabalho Trabalho Grau Grau Visão 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 Guia 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 Solteiro 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 Quadra 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 Graduado 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 Solo 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 Machucar 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 Vermelho 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 Lixo 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 Céu 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 Visão Visão Guia Guia Solteiro Solteiro Quadra Quadra Graduado Graduado Solo Solo Machucar Machucar Vermelho 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 Lixo Lixo Céu Céu Vásico 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 Multiplicar 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 Cancelar 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 Todo 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 Guerra 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 Reparar 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 Legal 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 Lindo 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 Animado 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 Rota 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 Vásico Vásico Multiplicar Multiplicar Cancelar Cancelar Todo 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 Guerra Guerra Repar 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 Legal 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 Lindo 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 Animado 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 Rota 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 Tímido 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 Falta 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 Salve 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 Maravilha 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 Caloroso 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 Balanço 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 Ordem 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 Repetir 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 Preço Aldeia 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 Tímido Tímido Falta Falta Salve Salve Maravilha Maravilha Quiloroso Quiloroso Balanço Balanço Ordem Ordem Repetir Repetir Preço Preço Aldeia Aldeia Local 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 Juventuze 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 Menor 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 Tretar Tretar Tratar Tratar Exemplo 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 Ladra-o 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 Po 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 Companheiro 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 Local Local Juventude Juventude Menor Menor Tratar Tratar Exemplo Exemplo Ladra-o Ladra-o Pó Pó Lá Lá Vista Vista Companheiro Companheiro Honesto 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 Remover 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 Salgado 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 Secon 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 Rico 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 Juntes 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 Problema 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 Erro 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 Funcionários 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 Honesto Honesto Remover Remover Salgado Salgado Solidou Solidou Seco Seco Rico Rico Junts Junts Problema Erro Funcionários Funcionários Dor 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 Deserto 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 Uniforme 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 Uniforme, crescer, 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 em outro lugar, em outro lugar. Em outro lugar, em outro lugar, crescer, 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 escravo, escravo. Coragem, 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 coragem. Educar, educar, educar. Fundição. 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 Dor. Dor. Deserto. Deserto. Uniforme. Uniforme. Cresceres. Cresceres. Em outro lugar. Corrigir. Corrigir. Escravo. Escravo. Coragem. 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 Educar. Educar. Fundição. 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 Gigante. 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 Elementar. Eumentar 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 Até 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 Dúvida 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Taxa 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 Língua 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 Costumeiro 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 Exercício 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 Perfeito 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 Gigante Gigante Elementar Elementar Até Até Dúvida Confiar em Confiar em Taxa Taxa Língua Língua Costumeiro Costumeiro Exercício Exercício Perfeito Perfeito Vela 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 Desapontado 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 Sombra 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 Médico 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 Capitão 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 Obedecer 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 Prémio 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 Em voz alta 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 Sentindo-me 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 Ansioso 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 Vela Vela Desapontado 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 Sombra Sombra Médico Médico Capitão 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 Obedecer 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 Prémio Prémio Em voz Em voz alta Em voz alta Sentindo-me, sentindo-me, ansioso, ansioso, honra, honra, honra. Capaz, 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 roubar, roubar, roubar. Sem, 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 sem. Início 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 Ilha Costa 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 Consultório 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 Arrumado 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 Honra 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 Capaz 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 Início Masculino Masculino Ilha Ilha Costa Costa Consultório Consultório Arrumado Arrumado Comparecer 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 Reduzir 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 Agulha 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 Personagem 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 Relativo 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 Desafio 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 Pertencer 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 Personalizadas 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 Ainda. 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 Lei. 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 Comparecer. Comparecer. Reduzir. Reduzir. Agulha. Agulha. Personagem. Personagem. Relativo. Relativo. Desafio. Desafio. Pertencer. Pertencer. Personalizadas. Personalizadas. Ainda. Ainda. Lei. Lei. Cintura. 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 Cansado. 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 Comédia. Natureza. 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 Resposta. 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 Retorna. Fio. 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 Equilibrar. 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 Respeito. Respeito Superfície 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 Cintura Cintura Cansado Cansado Média Média Natureza Natureza Resposta Resposta Retorna Retorna Fio Fio Equilibrar Equilibrar Respeito Respeito Superfície Superfície Corredor 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 Necessário 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 Estômago 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 Falso 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 Trigo 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 Altura 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 Especial 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 Abençor 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 Prazo 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 Corredor Corredor Necessário Necessário Estômago Estômago Falso Trigo Trigo Altura Altura Especial Especial Abençoe Abençoe Prazo Prazo Perderes Perderes Desejo Desajo 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 Surdo 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 Poulo 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 Carpenter 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 Justa 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 Estranho 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 Lama 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 Espaço 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 Adolescente 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 Parece Parece Desajo Desajo Surdo Surdo Polo Polo Carpinteiro Carpinteiro Justa Justa Estranho Estranho Lama Lama Espaço Espaço Adolescente 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 Parece Parece De fato De fato De fato De fato Truc 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 De Riosh Reunçar Torção 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 Sentir 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 Unha 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 Poema 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 Significar 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 Tecoz 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 Troque Carteira 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 Reunçar Reunçar Torção 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 Sentir 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 unha unha poema poema significar 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 pacote pacote experimentar 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 júnior júnior confundir 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 JOALHERIA TOENÇA CONTATO NUNCA 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 ESPERO 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 AMIDRONTAR 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 DEBAIXO 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 EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR JUNIOR JUNIOR CONFUNDIR CONFUNDIR JOALHERIA 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 DOENÇA DOENÇA CONTATO CONTATO NUNCA 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 Debaixo, desenvolve, 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 areia, areia, areia. Facto, 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 ativo, ativo. Ativo, ativo, produzir, 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 produzir. Concurso 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 Bastante 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 Lavanderia 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 servir 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 picante 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 desenvolve desenvolve areia areia fracto fracto ativo produzir produzir concurso concurso bastante bastante lavanderia lavanderia servir servir picante 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 limora 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 alma 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 perdoar 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 igual 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 forno 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 sair 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 to salto Salto Planeta 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 Anjo 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 Demora Demora Alma Alma Perdoar Perdoar Igual Igual Forno Forno Sair Sair Ganho Ganho Salto Salto Planeta Planeta Anjo 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 Rápido 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 Explicar 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 Vários 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 Troca 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 Acordado Dívida 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 Jornal 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 Aceitar 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 Rápido 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 Quando Quando Explicar Explicar Ângulo Ângulo Vários Vários Troca Troca Acordado 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 Dívida Dívida Jornal 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 Aceitar Aceitar Apesar 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 Já 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 Ninguém 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 Estrutura 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 Senior 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 Morto 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 Adiante 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 Documento 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 Verdade 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 Aparecer 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 Apesar 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 Já 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 Ninguém 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 Estrutura 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 Aparecer 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 Com Aparecer 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 Com 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 Interesse 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 Transmissão 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 Frase 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 Acho 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 Grosseiro 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 Diário 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 Polo 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 Impressionar 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 Dividir 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 Com Com Interesse 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 Transmissão 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 Frase 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 Acho 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 Grosseiro 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 Diário 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 Polo 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 Impressionar 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 Dividir 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 Olhe Faculdade Dividir Faculdade 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 Público Público Publico PÚBLICO O O O O PEÇA 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 REPOLHO 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 EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO Pressione 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 escalar 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 cunitar 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 levantar 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 Faculdade Faculdade Público Público Ou Ou Peça Peça Repolho Repolho Em dobro Em dobro Pressione Pressione Escalar Escalar Conectar Conectar Levantar 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 Névoa 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 Proteger 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 Trovão 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 Enganar 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 Tarefa 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 Difícil 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 Anunciar 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 Conjunto 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 Alarme 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 Concertar 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 Proteger. Trovão. Trovão. Enganar. Enganar. Tarefa. Tarefa. Difícil. Difícil. Anunciar. Anunciar. Conjunto. Conjunto. Alarme. Alarme. Consertar. Consertar. Amostra. 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 Tesouro. 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 Surpresa. 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 Grosso. 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 Apertar. 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 Militares. 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 Admitem. 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 Pode-te. 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 Descobrir. 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 Solto. Solto 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 Amostra Amostra Tesouro Tesouro Surpresa Surpresa Grosso Grosso Apertar Apertar Militares Militares Admitem Admitem Pote Pote Descobrir Descobrir Solto Solto Enquanto 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 Temperatura 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 Partida 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 Nenhum 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 Classificação 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 Exceto 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 Ninho 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 Elogio 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 Trabalhos 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 Posada 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 Enquanto Enquanto Temperatura Temperatura Partida Partida Nenhum Nenhum Classificação Classificação Exceto 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 Ninho 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 Elogio 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 Trabalhos 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 Posada 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 História 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 Alvorecer 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 Talento Plano Informar-se 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Registro 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 Gritar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado História História Alvorecer Alvorecer Talento Talento Plano Plano Informar Informar Duas vezes Duas vezes Duas vezes Registro 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 Gritar Gritar Pedir emprestado Pedir emprestado Pal재 Palzinho 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 Romântico 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 Amplo 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 Expressar 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 Maneira 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 Multidão 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Vista Caridade 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Pausinho Pausinho Romântico Romântico Amplo Amplo Expressar Expressar Maneira Multidão Multidão Assim sendo Assim sendo Lista 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 Caridade 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 Um negócio Um negócio Entirar 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 Sofra, conduzir, 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 conduzir. Senhor, senhores, senhores, senhores. Evitar, evitar, evitar. Evitar Curioso 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 Falhou 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 Querida 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 Librar 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 Palácio 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 Enterrar Enterrar Sofra Sofra Conduzir Conduzir Senhor Senhor Evitar 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 Curioso Curioso Falhou 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 Palácio Ferver 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 Perjuízo Perjuízo Cebola 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 Templo 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 Fundo Fundo Templo 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 Cruz 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 Raiz 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 Dentro 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 Embrulho 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 Muito 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 Ferver 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 Perjuízo Perjuízo Cebola Cebola Templo 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 Fundo Fundo Cru 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 Raiz 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 Dentro 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 Embrulho 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 Muito 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 Mobília 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 Providenciar 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 Vós 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 Oceano 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 Rezão 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 Lançar 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 Movimento 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 Marca 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 Folha 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 Inseto 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 Mobília 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 Providenciar 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 Voz 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 Oceano 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 Razão Razão Lançar 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 Movimento 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 Marca 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 Quinçam Lotta Folha 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 Inseto 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 Juiz 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 Mastigaço 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 Liberdade 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 Travesseiro 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 Março 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 Dobrar 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 Possivelmente 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 Diminuir 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 Promessa 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 competir 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 juiz juiz mastigar mastigar liberdade liberdade travesseiro travesseiro março março dobrar 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 possivelmente possivelmente diminuir diminuir promessa promessa competir 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 de várias de várias de várias de várias conquistar 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 começar 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 dúzia 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 sentido 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 castelo 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 lacuna 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 smient 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 área cérebro 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 Conquistar Começar Começar Dúzia Dúzia Sentido Sentido Castelo Castelo Lacuna Lacuna Semente Semente Área Área Cérebro Cérebro E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Framenta 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 Fócu Fócu Foco Foco Redação 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 Tempestade 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 Talvez 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 Maconha 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 Preparar 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 Criu Criu Criou. Criou. Adicionar. 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 Fronteira. Fronteira. Ferramenta. Ferramenta. Foco. Foco. Redação. Redação. Tempestade. Tempestade. Talvez. Talvez. Maconha. Maconha. Preparar. Preparar. Criou. Criou. Adicionar. Adicionar. Propósito. 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 Recioso. 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 Momento. 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 Farinha. 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 União. 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 Bocejar. 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 Campo. 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 Culpado. 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 Complicado. 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 Complicado, complicado, arma, 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 propósito, propósito, Recioso, momento, momento, farinha, farinha, União, união, bocejar, bocejar, campo, campo, Culpado, culpado, complicado, complicado, Armin, arma, Comou outo, comou outo,comou outo, comou outo, diferente, Diferente 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 Ferro 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 Soldado Manga 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 Cidadão 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 Salário 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 Excelente 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 Coupa 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 Concha 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ferro Ferro Soldado Soldado Manga Manga Cidadão Cidadão Salário Salário Excelente Excelente Culpa Culpa Concha Concha Perceber 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 Revista Revista Provista 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 Campanha 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 Imagina 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 Derrota 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 Antigo 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 Milhão 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 Ansioso Amizade Anxioso Amizade 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 Discutir 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 Perceber Perceber Revista Campanha Campanha Imagine Imagine Derrota Derrota Antigo Antigo Milhão Milhão Ansioso 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 Amizade Amizade Discutir Discutir Compartilhar 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 Orgulhoso 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 Tampa 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 Valor 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 Luta 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 Vizinho 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 Toss 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 Queimar 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 batida 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 médio 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 compartilhar compartilhar orgulhoso orgulhoso tampa tampa valor valor luta 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 vizinho vizinho tosse tosse queimar queimar batida 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 médio médio inteligente 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 proveja 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 charme 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 gol 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 difundido 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 Região Melhores 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 Conversação 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 Segue 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 Tender 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 Inteligente Inteligente Proveja Proveja Charme Charme Golpe Golpe Difundido Difundido Região Região Melhores Melhores Conversação Conversação Segue Segue Tender 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 Queda